No Rio de Janeiro, mais exemplos de injúria racial. Em um dos casos, a agressora reagiu a uma abordagem policial. O vídeo mostra Joelma Lopes, de 52 anos, resistindo à prisão. Eu não vou sair de terra. Vai sim. Leva sim, moço. Vai sim. Segundo testemunhas, ela usou termos racistas contra uma recepcionista da prefeitura de Macaé, cidade que fica a 200 quilômetros do Rio de Janeiro. A polícia teve trabalho para levá-la à delegacia. Vai sim, racista. Isso é, meu. Muito bem. Muito bem. Ela foi carregada numa cadeira até o carro da PM. Na porta da viatura, mais resistência. A senhora tem idade para ter minha mãe. Não é triste. Eu sou mais morta. Mesmo algemada, Joelma agrediu um policial e, finalmente, foi colocada dentro do carro. Fiel, é isso. Muito bem, moço. A mulher vai responder por injúria racial, desacato e uso de documento falso. Também em Macaé, outro episódio de injúria racial, dessa vez em uma praia da cidade. Uma dentista negra disse que foi impedida de usar o banheiro de um quiosque pelo dono do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado em seguida. Ele falou, sai daqui, sua neguinha. Você não é daqui. Se você quer dinheiro, você vai pedir em outro lugar. Eu não tenho que pagar banheiro para você. Volta para onde você veio. A prefeitura de Macaé interditou o quiosque. Vamos estar lacrando esse espaço que não atende o interesse público municipal, promovendo injúrias, racismos. A gente não vai refrescar para ninguém racismo, não. Eu não tenho que pagar banheiro.